O Sputnik, qual é a história por trás? Como ele causou tanto problema aos americanos? Como ele impactou na história dos satélites? Fica comigo, que depois da introdução eu vou te contar tudo que você ainda não sabe sobre ele. Vamos lá! Olá minha querida amiga, meu querido amigo, esse é o canal The Rocket Place e sejam muito bem-vindos. Hoje vou falar um pouco sobre os satélites Sputnik. Eles foram os primeiros satélites construídos pelos soviéticos, além de ter contribuído para o desenvolvimento de diversas tecnologias espaciais que surgiriam com o tempo. Sem ele, é possível até dizer que o pouso na Lua demoraria mais alguns anos para acontecer, justamente pelo fato de os Estados Unidos e a União Soviética tardarem o início da corrida espacial e, assim, desenvolver suas tecnologias com mais cautela. Sputnik, ou se preferir, Satellite do inglês, foi o primeiro programa espacial da história que produziu a primeira série de satélites artificiais soviéticos, pouco depois do início da Guerra Fria, com o objetivo de estudar a capacidade de lançamento de cargas úteis, os efeitos da ausência de peso e excesso de radiação sobre os organismos vivos, além de estudar as propriedades da superfície terrestre. Seu primeiro lançamento ocorreu no dia 4 de outubro de 1957. Foi lançado pelo foguete R7 Semi-Orca, ou ICBM-R7. O Sputnik 1 atingiu a velocidade de 28.800 km por hora, ou 8.000 metros por segundo. No dia 25 de janeiro de 1956, o governo soviético aprovou o início da sua construção, onde, a princípio, ele teria o nome de Objeto D, mas, depois de alguns ajustes, passou a se chamar PS-1, ou Sputnik 1. A parte interna dele era pressurizada com nitrogênio. Ele tinha um formato esférico de aproximadamente 58 centímetros e pesava por volta de 84 quilos. Ele possuía dois transmissores de rádio que funcionavam em frequências diferentes para monitorar o tamanho das ondas, além de verificar a temperatura e pressão interna. Uma curiosidade é que o Sputnik 2 levou a bordo uma cadela chamada Laika. Ela se tornou um dos primeiros animais a serem lançados no espaço, e o primeiro deles a orbitar a Terra. Laika, uma vira-lata das ruas de Moscou, foi lançada ao espaço em 3 de novembro de 1957. Infelizmente, ela não sobreviveu à missão. O ICBM, foguete que levou ele à órbita, tinha 19 metros de altura, pesava 137 toneladas, com combustível, e foi lançado a partir da plataforma de lançamento número 1, atualmente denominada Plataforma Gagarin, associada ao cosmódromo de Baikonur, localizado no Cazaquistão, que atualmente é administrada pela Agência Espacial Federal Russa, local onde são lançados os atuais foguetes Soyuz. O Sputnik foi programado para produzir um sinal BIP que poderia ser sintonizado por qualquer rádio amador nas frequências entre 20.000 e 40.000 MHz, quando estivesse em órbita. Apesar de o Sputnik não representar nenhuma ameaça iminente aos americanos, eles sabiam que a mesma tecnologia que levou o Sputnik à órbita poderia facilmente levar uma ogiva nuclear a qualquer lugar do mundo, o que fez com que o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, declarasse a crise do Sputnik, que não só enfatizou a insatisfação com o desenvolvimento tecnológico, mas também tomou um conjunto de medidas para reverter a situação. Com esse momento de crise no país, os americanos tinham acabado de ingressar na corrida espacial, e alguns meses depois, mandaram seu primeiro satélite para a órbita também. Mas isso tudo é história para outro vídeo. Bom, isso foi só um pouco da história do Sputnik. Esse vídeo foi muito difícil para fazer, justamente pelo fato de não terem muitos detalhes concretos sobre a União Soviética. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer, e se inscreve. Isso é muito importante para você não perder mais vídeos como esse. Pretendo também explicar algumas coisas relacionadas a foguetes, astronomia e toda a história que envolve esses dois. Se você gostou da ideia, não perde a chance e clica nesse botão vermelho lindo maravilhoso que tem aqui embaixo. E ative esse sininho que tem do lado, para o YouTube sempre te avisar quando tiver um vídeo novo no canal. Se você teve alguma dúvida, escreve um comentário para mim que eu te respondo no final do próximo vídeo, do melhor jeito que der. Por hoje é só, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho